Fala aí galera do meu canal! Nós estamos aqui com esse primeiro vídeo que acho que estou fazendo GTA Sanne, né Andrinhas? Modificada, hein? Modificada, peraí! Galera, hoje eu vou fazer aqui, ó Um... Acho que... Um... Um... Motovlog, né? De uma quebrada, né? Olha o Carlinhos, que fulgado Fulgado Deixa eu tirar a nossa moto daqui Lembrando que eu vou fazer em primeira pessoa, hein, galera Deixa eu ver aquele filetinho aqui Olha galera, esse daqui tá com os grafos Não vou escolher aqui, né Ah, já é velho Fumido, vou aqui no strano E deixa eu ver Deixa eu ver vou sair daqui do especo que é o meu bugô olha galera lembrando que eu estou com esse carinha com o boné da lacoste uso da lacoste e um zonalino para vocês essa é a primeira pessoa aqui olha galera essa é a bmw rr frr essa bike tem essa bike aqui também tem essa que é de lá da praia tem essa cd aqui que é aquela que eu vou dar um ler tem essa que já é do tem essa phaser tem essa da polícia tem essa da ordem da xj aí também tem essa daqui tem essa aqui tem essa né então eu vim aqui eu vou dar um ler com essa aqui vamos lá e é isso 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 não 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 enquadra não esquadrói esquadrói ai toma olha galera o meu só está com mod cléo né ai eu não coloquei mod eu faço como uma mobi olha essa da frente eu coloquei eu coloquei eu coloquei eu coloquei licença mesmo eu vou fazer um negócio aqui rapidão essa é uma cg agora que eu lembrei uma cg 150 ou seja uma fã 150 olha galera lembrando se vem né com todas as com todas as como que fala você pode entrar em qualquer carro olha só da frente vou guardar a nossa mobi aqui olha galera nossa mobi perdendo nossa cg né vamos sair aqui a primeira pessoa nossa cg agora eu vou fazer pegar aqui uma moto deixa eu ver acho que isso aqui olha galera deixa eu mostrar pra vocês como que ela é em primeira pessoa galera depois eu vou fazer um tutorial de como instalar né o gta esse gta aqui né com muito claro olha lá mas agora a gente tá louco barulha e aí galera que eu vou sair aqui dessa coisa aqui né sair aqui pra ficar mais fácil pra me estacionar né a minha cgzinha ali né fica meio tortinha tirar ela de primeira pessoa e aí colocar ela aqui ó bem nesse cantinho o gta dela é bem igual com a transata e nova ela deixa ela assim também ó eita deixa eu arrumar aqui ó deixa eu arrumar aqui ó deixa eu arrumar aqui ó e aí galera agora eu vou colocar uma 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 hornet aqui ó que é a minha cgzinha né vou colocar uma hornet aqui né vou colocar uma hornet aqui né e vou colocar né não sabe não sabe o que eu vou fazer galera vou montar ela agora aqui com a chave mesmo tira aqui minha pessoa ó galera vou tirar agora essas motinhas aqui né mas pra uma vou colocar essa aqui mesmo aqui ó lembrando galera que vou colocar as motos aqui né ó todas as motos né as que eu acho né as que eu acho né galera depois eu tava fazendo um vídeo aí né de da xt6660 né que eu não fiz o como que fala o mod dela né vai ter que fazer pra vocês verem como que é e se vocês... ah e lembrando que eu vou deixar o link aí na descrição hein aqui ó deixa eu tirar nossa horneteira aqui agora vamos lá pegar a cg galera e nesse vídeo e nesse gt assinando você vai tá poder entrar em quase todas as lojas né as casas também é tipo que tudo seu né agora sim tá certinho galera nossas motos ainda não tá não tá falta ainda né faltam mais umas aí né vou pegar aqui deixa eu ver as que tem ixi não era aqui não cara ó vamos fazer assim vai que vai que eu não vou pegar vai que eu já peguei tá bom vamos pegar essa phaser aqui né essa phaser aqui também tá muito legal depois eu vou dar um rolê no outro vídeo né vou ler com cada uma hein ai isso aqui eu vou colocar ela aqui ó galera isso aqui vou falar uma coisa se vocês for na naquela casa lá aqui vocês acham que tem os carros as motos ai lá né num bagulho ai né ai né é um bagulho aqui pertinho né que tem as armas tem o jetpack mano eu vou avisando nesse jetpack aqui não tem não tem só no jetpack normal normal o clássico vou colocar aqui vou colocar aqui essa aqui já tá ali deixa eu ver se só tem xj não tá vou colocar primeiro a xj só falta mais 3 motos galera que eu vou colocar aqui vou colocar aqui as motos brasileiras né xj ó galera vocês podem ver né só tem umas motos que tem em placa xj não tem aquela vermelha a rl também não tem tá na gente comigo tá na gente comigo ô galera se vocês quiserem que eu trago o vídeo ai né do 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 GTA com ronco de verdade né porque essa daqui não tá com os ronco de verdade né aí eu trago ó isso aqui tá só a rabita sem placa rabita também isso aqui tem placa a hornet né e a xj só a rabita oita galera galera agora vamos fazer sabe o que vamos colocar deixa eu ver essa que falta vamos colocar primeiro essa né porque a outra motinha ali também é brasileira eu vou deixar assim eu vou deixar assim pra quando eu voltar galera esse daqui tá com o meu ixi galera sumiu ah tá bom deixa eu ainda vou deixar com essa aqui né vou aqui ó colocar o primeiro piso ó vou colocar a hornet pg né acho que saiu por causa dessa moto também né vou colocar a hornet pg né aqui hornet galera lembrando que só tem umas motos né que dá pra pintar trocar de cor né que é eles né as motos modificadas que nem aquela a rr aquela moto vermelha lá da bmw ela também não dá pra pintar não né não dá pra pintar né galera agora vou mostrar lá o lugar só o grauzinho levei hein levei tô levando eita zoou minha moto zoou minha moto zoou minha moto deixa eu ver mano ah mano mentira mano amassou embaixo o tanque ah mano vou ter que levá-lo no micro aqui ó aqui ó galera nesse lugar aqui ó não adianta ser tá bom né não adianta vocês vêm aqui ó porque aqui não tem nada 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 vou entrar pra vocês verem como que tá hein iiii eu não tirei nada tá assim eu não fiz nada aqui ainda ó galera ó galera tá aqui aqui agora tá tipo como um prédio abandonado né ó qualquer dia qualquer dia eu faço um vídeo né pra vocês né fazendo esse prédio abandonado né tudo pá ah ah assim vira o drift né ó galera vou ver se eu acho pelo menos alguma coisa aqui né mas não vai ter não ó não vai ter lá tá vendo não vai ter nada lá tá vendo eu sei porque eu eu sei aqui já mas eu não peguei ninguém que me escondei só a traseira dele agora vou ver aqui ó que você vê que não tem nada 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 só um prédio abandonado casas abandonadas ó ia ficar aqui né pra virar em duas pessoas e aqui e aqui em cima ia ficar ah é galera ó vou te mostrar ó que não tem escada pra subir não dá pra subir lá em cima galera esse aqui é o vídeo espero que você tenha gostado não vai vamos dar só mais uma vez aqui ó pronto eu encontro a mão aí vou aqui vou subir lá pra cima lá vou dar uma voltinha aqui ó aqui não pode escutar o traseira tá polícia polícia hein tá com tá da hora essa polícia hein ficou legal hein ó ó galera vou mostrar pra vocês ó que não dá pra trocar de cor só moto né ó deixar assim sair dela fica parada aí mano mostrar aqui que não dá pra mudar de cor aqui ó mudar de cor tá vendo ali ó quarto lugar aqui tá vendo ó não dá pra mudar de cor porque essa também é uma galera vou vir ali na pista né da RONIT tá vendo aqui agora eu vou mostrar o detalhe da RONIT meu tá igual tá igualzinho ó a frente dela a marca da RONDA ali né aqui ó esses negocinho aqui ó qual foi gordão esses negocinho aqui ó esse negócio amarelo ali no motor tá igualzinho mano aí né tudo legal né embaixo também ó com os quatro caminhos escape um escape um escape né só o cano né só o rapão ó vou dar um zerinho aqui ó zerinho zerinho da sanandres e é isso galera esse foi o vídeo e fui